É que assim ó, essa aqui me recebe, cada pacotinho desse tem que ser guiado. Eu não sei dançar! Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like aí no vídeo, porque hoje vamos comprar o iPhone 12! Chuchuchá! Chuchuchá! Tá animado, Levi, pra ver o iPhone 12 nas mãos? É só na primeira vez, né, cara? Eu acho que nem chegou aí! Eu não sei nem quanto tá custando exatamente o iPhone 12, tipo, mas eu sei que é caro! É muito caro que a gente tem que comprar o carregador, porque diz que a Apple não tá vendendo carregador, né? Mas eu pensei numa coisa diferente, eu tenho muitas moedas! Não, isso aqui não dá pra comprar o iPhone! Olha isso aqui! Só moeda de 10 centavos? Eu acho que não dá nem pra comprar uma copinha pro segundo lado! Não dá nem pra comprar! Olha só, isso tudo é moeda de 5, de 10 e de 50! Não, não dá! Isso aqui é o que eu encontrei aqui no cofrinho de casa! Porque eu pensei no quê? Em comprar um iPhone 12 só com moedas! Mas eu consegui muitas moedas! Eu consegui, tipo, uma mochila cheia de moedas que vai dar pra gente comprar o iPhone 12! E sabe qual é a melhor? Só moeda de 1 real! Entendeu? Moeda cara! Então eu vou lá pegar a mochila pra mostrar pra vocês! A gente veio aqui no shopping pra poder comprar o meu iPhone 12! Soube disso? Cadê as moedas? Porque eu vou comprar o iPhone 12 hoje! iPhone 12! Sai, daí o teu tu vai vender? O meu eu posso dar! Mas eu sorteio lá no meu Instagram, quem sabe! Então já vai me seguindo agora lá no Instagram! E eu vou mostrar pra você as moedas! Cara, tá muito pesado! Eu não sei, vai pesar uns 10 quilos! Tá muito pesado! Cara, tá muito, tipo, muito pesado! Tá aqui dentro? Deixa eu ver! Eu tô com medo de arrebentar essa bolsa! Segura, segura! Meu, deve ter uns 10 quilinhos, sabe? Uns 10 quilos tem, real, né? Cara, tá muito pesado! O que eu pensei? Eu vou deixar as moedas dentro dessa mochila e a gente vai com essa mochila pra eu ir tirando as moedas aos poucos lá no balcão, ó! São vários saquinhos, tá vendo, ó? Tá separado já? Cada saquinho desse tem 100 reais! Porra! Se perder um, prejuízo é grande! Porra! Então pensa, garoto! Tem 40 saquinhos? É que quanto custa um iPhone 12? Uns 4... Ah, não! O 12? Tá 12! Tá muito caro! Tem que ver, tem que ver! Se não, não é o 12! Tem, tipo, 11, né? Ou um Apple Watch! Ou uma capinha! Do jeito que tá caro o dólar! Ou uma meia! Vocês, amiguinha, deixa o like com a pontinha do nariz! Tcharará! Nada a ver, né? Não! Pra quem conseguir deixar like com a ponta do nariz, comenta aqui embaixo! Hashtag eu consegui! Deixa eu ver se eu conseguiria! Vamos pedir o que é o botão do like! Nossa! Olha a maquiagem do negócio! Meu Deus! Tem tatu aí? Tá limpo isso aí? Vamos lá então, ó! O que eu pensei? Eu quero ver aqui no site da Apple... Rápido que é uma beleza! Aqui mostra... Deixa eu ver o modelo? É parecido com o nosso, ó! É o meu, é o X! Tá vendo? Na frente é bem parecido com o meu! O meu iPhone 12! 11! Meu... O meu é o 11! Ó, ele é mais fino! Meu Deus! 15% menor e 16% mais baixo! Mas aqui, ó! Tá vendo? Ele é quadradinho! Tipo 5! Tá vendo? Ele não é mais arredondado! Eu acho que eu prefiro arredondado assim! Ó, o iPhone 12 tem vários! Eu não sei qual é o preço certo! Mais varia! Mas aqui, ó! 9 mil! Nossa! O iPhone 12 tem 64 gigas! 7 mil! 7 mil! 7 mil! Daí aqui é os 11, né? Os 11... Ó! 6 mil e 700! Tá, mas o 12! Não! Eu acho que bota no site da Apple, né amiga? Vamos ver no site da Apple! Mas no site da Apple eu não tô achando o iPhone! Mas enfim! A gente vai ali na loja da Apple mesmo! E vamos entrar e vamos comprar com moedas! Só que não pode comprar pro vendedor! Será que eles vão aceitar? A gente vai olhar tudo! Vamos ver lá! E só no final a gente coloca as moedas! Deu? Fechou! Vamos ver! Cara, olha só! Pensa comigo! Aqui custou quanto? É uns 7 mil reais? Esse iPhone? Não sei! É uns 7 mil! O teu custa quanto? Uns 3! 7, 8, 9, 10! 10 mil! E o teu custa quanto, Levi? Uns 4! 10! Caramba, a gente tem 14 mil reais aqui com nós! Cara, é muito... Gente, sério! É muito dinheiro no celular, eu acho! É bastante! Mas como a gente trabalha com o celular, a gente precisa investir, né? Como em todo outro meio de trabalho, tipo, você investe! Isso aí! Isso aí! Nossa, gente! Então, agora a gente vai gravar com o GoPro, tá? Porque é melhor gravar com o GoPro dentro do shopping! Então, vamos só ficar articulando! Vamos desistir de comprar o iPhone! Agora eu não quero mais! Agora eu quero gastar meus mil reais! Pô! Tem moeda aí? Sem ser as outras! Não tem nada sem cartão! Quanto custa? Nossa, 2 pila! Miga, barato? Tá grande? Tá, vamos tentar então! Tem 2 reais, né? Não tem! Meu Deus, mas vocês estão tudo pobres! Não, é! É! A gente tem mil reais dentro dessa mochilinha aqui, ó! E não tem 2 reais ainda boa! Será que vai sem? Tá, mas eu vou tentar achar 2 reais! Ó! 2 reais temos! Vamos colocar aqui! Pra Bruninha não pegar, ela tá me devendo 2 reais! Vai! 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 O que que tu vai tentar pegar? Aqui, ó! O cachorro! Ah, tá! Não vai pegar! Não vai pegar! Ah! Isso é ridículo! Não, não! É truque! Tem truque! Ele faz assim, ó! Ele nem pega! Tem mais dinheiro! Tem mais dinheiro! Jódio! Eu não sei se tem dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Tá, então peraí! Deixa eu tirar um saquinho! Não! Eu queria muito! Próxima vez eu vou trazer mais dinheiro pra tentar pegar esse aqui, ó! Boa! De 5 reais! Olha o que amor! Olha! Ele tá fácil de pegar! Viga, mas eu não tenho 5 reais! A gente troca no cartão! Aqui é cartão, aqui é cartão! Ai, é cartão! É cartão! Como vocês podem ver, a Bruninha ela é meio viciada em jogo, né? Olha ali, olha ali! O cartão dela vai pegar! 5 reais! Comenta aqui embaixo agora se você já ganhou alguma coisa nessas maquininhas! Eu já ganhei um ursinho! Comenta aqui embaixo se você sabe de alguém que já ganhou! Se você acha que isso tem truque! O que que tu acha assim? Ó, essa é a tua chance de mostrar que tu sabe, hein? Cara, mas eu não sei se ele pega do canto! Bate, dá uma chacoalhada, né? Vai, essa é a tua chance! Vai, 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 vai! Agora! Ele nem fecha! Ele não fecha! Ele não fecha! Ele não fecha o negócio! Vamos sair daqui! A gente resolveu agora pesar a mochila, ó, pra ver quantos quilos pesa! Eu vou chutar 10! 10? Para essa chuta quanto? Eu acho que, cara, de 10 tipo... Não, eu acho que mais! Uns 12! Uns 12! Uns 12! Eu vou chutar 8! 8? 8! Será? 8, 8! Pode ser só a mochila também! 8 quilos! 8 quilos! Bota só a mochila pra ver! Não! 8 quilos, 251, ficou 59? 7 e igual! 7, então eu tô com 52! Caraca! Olha ali o simbolozinho da Apple lá, ó! Ó, a gente vai tentar filmar escondido, tá? Vamos lá! Sorte! Vamos ver primeiro os iPhone! Bora! Aqui tá todo o dinheiro, hein? Hummm! Caraca! Eu sempre trocaço umas coisas, né? Ó, uma caixinha de iPhone tá na porta, ó! Será que tem iPhone ali dentro? Não, amor! Tem iPhone 12 também? A gente... Tá escondido, não? Sabe quando chega? Ó, dezembro! Sabe o valor que ele tá? Tá na casa de 12 mil, mais ou menos! De quanto? É! De... 120! Tu tem algum telefone pra entrega? Do 11? Igual o meu! A gente tem o Pro Max, daí tem 12 dias! Aí tem lacrado na outra loja, né? Tá oito e quatrocentos, né? É pra hoje mesmo! Deixa eu chamar se eu consigo! Obrigada! Ó, de 256 mil está 8 e 5! Tu não tem de 100? Tipo, parei como é que funciona, eu faço pagamento agora? Se quiser, pode fazer já! Pode! Quanto? Quanto? Oito e seis e cinco! Oito e seis e cinco? Oito e seis e cinco? Dois e seis E dez... Dois e seis e cinco? Dois e dois e cinco? Dois e seis... Dois e seis e cinco e cinco! Dois e seis e seis que? Afeza fez com oMeuhos! Há milhões! Dois e seis seus que estão filmando, cara! Vocês precisam de moeda, não? Uma capinha? Não, capinha não. Mas é só que eu tenho R$1.200. Aham. Então é muito bom, né? É de R$1.000,00. Um dia que parou aí, a gente quer até não fazer comprar nada, né? E aí? E aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, nove, dez. Tem que levar Ah, capinha. Ou mais mil reais de capinha, moça. É quando sabe capinha? Tem fã de cinco quilos, né? A presença é fã de cinco quilos. É que ele não pode? Acho que não. É paralelo, mas é bem longe. E o aeroporto está quanto? A partir de um ano que eu saí do mundo. Daria. Mas qual distância também? Tem distância com o distância? Sim. Ninguém nunca veio comprar com moedas aqui, não? Com moedas, não. Só com cartão? Com moedas? Sim. Caraca! A gente não gosta de moedas, né? De carro, de troca. Pois é, eu nunca tenho moeda em casa, sabe? Mas estou juntando há um mês já. Eu nunca tenho em casa, né? Mas agora a gente vai para o mercado. Porque vamos fazer rancho do mês com moedas. Quero só ver o mercado. Obrigada, tá? Obrigada. Beleza. Comenta aqui embaixo aonde a gente poderia ir para gastar os mil reais. A gente não comprou um iPhone 12, não tem iPhone 12, a gente não comprou por isso. Mas temos os mil reais em moedas, então a gente podia ir em algum outro lugar para gastar esses mil reais logo amanhã. Então já comenta aqui embaixo, tá? Eu tenho uma ideia. Onde? Na loja do MN's. Lá... Nossa, mil reais em chocolate ia ser top. Ia ser top. Comenta aqui embaixo se vocês querem. E é isso. Amo vocês e até o próximo vídeo. Vamos comprar um carro com moedas. Tchau. Tchau. Tchau.